É isso ai galera, tamo aqui na São Paulo, para que é de mais um maluco, vamos conhecer ele aqui ó E aí Vinícius, beleza? Tudo ótimo, vem de onde? Fala de longe. Vem de longe, só por aí com essa loucura? 700 quilômetros só para pular do avião. E aí, vou te explicar um pouquinho sobre o salto, beleza? Nós vamos subir a 12 mil pesos equivalente a 4 mil metros de altura, um pouquinho alto ai, não muda muito a coisa? Vamos aqui, só por aqui, vamos cair a 220 quilômetros por hora, beleza? Será que vai cair rápido? Muito rápido, rápido! Vai ser 45 segundos de queda livre, vou estar na sua frente o tempo todo filmando, beleza? 5 minutos de navegação, que é com o paraquedas aberto, e vou estar aqui no chão te esperando na hora que vocês vão pousar, ok? É isso ai Vinícius, vamos lá! Vamos embora! E aí Vinícius? E aí Vinícius? Vamos embora! Vamos lá? Vamos, vamos! Vamos! Vinícius, não tem volta, hein? Não tem volta! Só de paraquedas agora? Agora só esperar chegar em baixo É isso ai Vinícius, vamos lá? Vamos! E aí Vinicião, continuam o passeio? Bom demais aqui agora, viu? É isso aí, dá uma olhadinha lá pra fora, acho que tá alto? Alto pro caralho Então tem uma boa notícia, hein? Tô na metade, só aí Tô na metade do caminho, aí ó Metade, Vinicião Tá bom, quanto mais alto, mais tempo pelo salto É isso aí, bora subir mais? Bora Então é isso aí, a próxima vez que eu ligar essa câmera Vamos estar saindo do avião, beleza? Deixão Então até daqui a pouco, Vinicião Vou precisar Bora É isso aí, bora subir mais? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aê, Vinicião E aí, aê, curtiu? Isso aí, deixa eu levantar aqui Isso aí, agradece, Torque, salvou sua vida aí, ó Ah, mano, conta aí, como é que foi? Muito mais Curtiu a brincadeira? Foi muito bom, Gabi, dá um vídeo Você sai do avião Só de leve, né, ó Nossa, também dá muito legal Muito bom, garoto É isso aí, galera, sou o Vinicius Nas Alturas Vinicius Nas Alturas, São Paulo, paraquedismo É nóis, né, tudo bem, hein, moleque Boa Noi, Vinicius Isso aí, galera, São Paulo, paraquedismo Suérico, Zambuja, Domingão E olha só quem veio pra si, meu gado Vinicius, direto de Minas Gerais Deu ruim, hein? Olha o Vinicius Ô, Vinicius E aí, garoto Beleza, moleque? Preparado lá pra se jogar do avião, meu irmão? Vambora Primeira vez, conta aí Primeira vez, a pessoa tem pânico de andar de avião Hoje vai se jogar dele, pelo menos, né, garoto Vai ver a tua pânica pousar de avião, né, meu Preparado? Vem com a galera aí? Pessoal, tá aqui É, pessoal pronto Vamos ali pra fora, ali, autová Bora aí? Boa Garotão, valeu, moleque Boa Maratão, vai ver a tua parte Boa Maratão, vai ver a tua parte A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL